Bom final de tarde galera e bom início de noite a todos. Eu vou falar nesse vídeo um conteúdo historiográfico que eu espero por gentileza o YouTube não restringe mais vídeos meus. Porque eu não estou falando que eu defendo ou não o contexto, eu estou falando o que aconteceu dentro da história brasileira. O golpe de 64 ocorrido dia 1º de abril de 1964. Os militares não gostam que falem que foi 1º de abril, porque o 1º de abril é o dia da mentira. Mas para que mentira maior do que eles colocaram? É, porque João Goulart era comunista. É, e aqui eu vou explicar a segunda parte do vídeo que eu vou colocar hoje. João Goulart era trabalhista. O trabalhista ele defende a inclusão dos trabalhadores dentro do sistema capitalista. A repartição dos lucros com a classe trabalhadora. Eu já havia abordado o que é comunismo no vídeo, em alguns vídeos, inclusive no vídeo passado que eu gravei, que eu vou lançar hoje. Respondendo aquele hater do programa do Cidadão X. E nesse sentido, galera, quem financiou, quem estava por trás do golpe de 64? As oligarquias e os oligopórios que se associaram ao Tio Sam, aos Estados Unidos. Os Estados Unidos que, na década de 60, financiaram a ditadura, não somente no Brasil, mas em todo o continente latino-americano. Sobretudo na América do Sul. E nesse sentido, galera, não vai acreditar que o povo saiu da rua para pedir intervenção militar. E outra coisa também. Atualmente, a única pessoa que seria capaz, por lei, de decretar intervenção militar é o presidente Michel Temer. Esse presidente colocado da forma que foi colocado, né? Mas não vou entrar na questão política, porque aí sim o YouTube vai desmonetizar, né? Mas é o contexto historiográfico que tinha excessos da extrema-direita e da extrema-esquerda. Algo que não podemos mais se apregar. Devemos pensar em outros valores, galera. As disputas ideológicas, as disputas sociais, devem ser pautadas no campo da diplomacia. E não no campo da ditadura, do ódio. Diga não ao ódio, galera. Vamos nos reunir para fazer um Brasil melhor e não odiar. E no mais, galera, não deixem de compartilhar esses vídeos nas sociais. Comentarem aí embaixo. Dê um joinha, dê um joinha. E falou! Então... E aí E aí E aí Obrigado.